Olá meus amigos, aqui estamos para mais uma experiência no Race Room, agora no WTCC, a pista escolhida Spa-Francochamps, ok? O carro escolhido para esse evento é o Citroën CLZ 2015, lembrando que agora o Race Room, ele disponibilizou na última atualização dele, é algo muito bacana, ou seja, as mãos ali que você vê do piloto virtual, é exatamente o movimento que vai estar aparecendo nessas mãos, é exatamente o movimento que eu vou estar fazendo aqui no meu volante, o G920, né? Porque antes você virava 180 graus e ali aparecia, virava pouca coisa, né? Visualmente não acompanhava. A mão que vocês verem ali guiando, a força que ela estiver fazendo é exatamente o que eu vou estar aplicando no volante. Vamos lá, circuito de Spa, vamos ver o que que essa corrida nos traz. Aliás, não deixe de se inscrever no canal, nós vamos iniciar aí transmissões ao vivo de corridas online de diversas equipes. Bom, então, começando a corrida, aqui você tem que ficar brecado, porque senão o carro não sai, você queima largado. No dia a dia eu vou chegar entre os 10 primeiros, são 21 corredores, eu estou na 20ª posição aqui. Vamos lá. Ah, caralho. Muita gente por causa. Vejo um produto que está indo, descei, vejo. Esse é o... Esse é o brasileiro. Nessa terra, não desisto nunca. Abre alas que eu quero passar. Vamos lá, pessoal, entre os 10, hein? É difícil até de explorar exemplos, do jeito que a gente gosta aqui. Olha, 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 olha. O que é? O que é? Girou, lame. Quase me girou e jogou pra lama. Nossa, foi terrível, desculpa. É, isso aconteceu. Vamos lá, agora vai dar pra passar legal. Não, 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 não. Não, 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 não. Os caras são agressivos, sabe o que? Eu já sei. Eu sou agressivo no jogo, é isso? Não, não, não. Não, não, não. Eu já sei. Vamos lá. 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 Vamos lá.